Os motivos do aumento das vendas estão nos pés. Os sapatos fazem a cabeça dos namorados. A mulher vai para aquela vitrine comprar sapatênis para o homem, tênis. O homem vem para essa vitrine e pega a bota para a mulher. Nessa loja em Piracicaba, o dia dos namorados é a terceira melhor data para as vendas. Por conta do inverno, para as mulheres, as botas ganham destaque. Tem com salto mais grosso e é com salto assim, são as baixinhas de couro com o cano mais alto. Essas são as botas montaria. E agora no frio, ainda mais à noite, porque eu trabalho à noite, a gente precisa usar uma bota. E é chique usar bota também. Essa movimentação é científica e foi comprovada pelos números. A pesquisa Serasa, de expectativa empresarial, pesquisou pela primeira vez dados sobre essa data. Segundo a pesquisa, 57% dos varejistas esperam aumentar o faturamento com esse dia. 30% esperam manter os lucros do ano passado. E 13% acreditam que as vendas vão cair. Na análise regional, o Sudeste está em terceiro lugar, com 56% de boas expectativas. Os pesquisadores descobriram também até quantos namorados estão dispostos a gastar um com o outro. 27% vai gastar até R$ 50, 39% até R$ 100, 25% até R$ 200, 6% entre R$ 201 e R$ 300, 2% até R$ 500 e apenas 1% vai gastar mais de R$ 500. O que tem chamado a atenção é o tipo de presente. Livros, celulares e eletrônicos têm crescido na preferência de quem pretende presentear. Não tão modernas, mas nem menos tradicionais. A pesquisa aponta também que as flores continuam sendo preferência de 12% dos namorados. A gente procura montar mais cestas especiais com alguns corações, alguns chocolates, traz uma diversidade de flores mais diferentes para o pessoal ter uma procura e satisfazer. Para essa decoradora, diferente do que acontece com o dia das mães, no dia dos namorados, a preocupação com os gastos diminui e o amor abre o bolso de quem está apaixonado. E na cesta pode ser encaixado um presente que traz de casa, uma joia, uma roupa, perfume, aí varia muito de acordo com o cliente.